I got bribes in Atlanta, DJ Dodi in the family Tudo bem, não diga não, a gente quer temer, eu só avisa Tu tá é, malandragem moderna que dá esse tom no rolê Tem tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser, brincar de ser Um copo de plástico, pensamento abre porta pra vida Pensamento abre porta pro crime Que eu te ensino, provoca ferida, mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo, na cidade da rua Desentando o canso do calor, realizar o que nem sonhou E pilotar os carros mais veloz E brindar sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores